A Assembleia instalou oficialmente nesta quarta a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. É um novo fórum para as demandas dessa parcela da população que nem sempre encontra espaço para as reivindicações. A nova comissão é pioneira no país. Institucionaliza no Parlamento Mineiro uma política de defesa dos direitos da pessoa com deficiência. Haverá impactos no próprio planejamento da Assembleia e na agenda externa dos deputados. O lançamento lotou o rol de entrada da Assembleia. Entidades que atuam na defesa da pessoa com deficiência receberam a nova comissão com expectativa. É uma oportunidade que eu não tenho dúvida que é precursora no Brasil inteiro. Você ter um poder legislativo a nível estadual, abrir um fórum permanente com reunião semanal para discutir a situação da pessoa com deficiência. Entre os desafios da comissão, o combate é uma estatística preocupante. Dentro das questões ligadas ao disco de direitos humanos, as violações, nós temos hoje, infelizmente, estamos em terceiro lugar. O primeiro lugar são as pessoas, as crianças, o segundo lugar o idoso e o terceiro lugar, infelizmente, ainda são as violações vinculadas às pessoas com deficiência. A criação da comissão foi uma iniciativa do deputado Alencar da Silveira Júnior e a presidência ficará com o deputado doutor Wilson Batista. Segundo ele, os trabalhos devem ser conduzidos em conjunto com outras comissões da Assembleia, principalmente com a de saúde. Um dado até da Organização Mundial da Saúde, que 50% das deficiências poderiam ser evitadas se medidas socioeconômicas, culturais, fossem tomadas. Então eu penso que essa comissão também tem que desenvolver um trabalho focado também, não só na reabilitação, na inclusão dessas pessoas, mas também na prevenção. Se torne efetivamente um palco, um palco permanentemente de discussão, de sugestão, de aperfeiçoamento da legislação referente a essa situação e muito mais do que isso, a implementação de novas políticas públicas que possam dar mais vida, mais alegria e mais vias a essas pessoas.